Música No episódio passado estivemos de Jamaracuá na Floresta Nacional do Tapajós. Hoje, Alter do Chão, para a gente conhecer a Ponta do Cururu, um lugar que é tido como sonho de consumo de 10 entre 10 pessoas que visitam Santarém, Alter do Chão e a Amazônia. Um lugar para você guardar na memória. Ponta do Cururu, é para lá que nós vamos. Alter do Chão, você precisa conhecer o lugar que é referência do lugar. Como toda a comunidade da Amazônia, que começa a partir de uma igreja, essa aqui, por exemplo, é a igreja de Nossa Senhora da Saúde. Por aqui, a cidade começou, o lugar começou a prosperar. E aqui, hoje, um lugar voltado ao turismo. Você vê que aqui no entorno tem os bares, os restaurantes. Os quiosques das doceiras, lojas de artesanato mais para frente. Os pontos comerciais, os mini box, os mini mercados e também lojas de artesanato, ali bem próximo da igreja. É por aqui que essa vila se movimenta. Esse é o centro comercial de Alter do Chão, onde tudo acontece. E com o incremento do turismo, esse lugar passou a ser frequentado, além dos turistas, claro, mas pelos prestadores de serviço. São os catraeiros e bajareiros e lancheiros. É por aqui que o turista passa a negociar com eles. Isso é um grande centro de transação comercial, hoje de Alter do Chão, com essa categoria aqui, por onde vêm as pessoas para negociar os seus passeios, para conhecer o entorno de Alter do Chão e praias próximas daqui. Só que a categoria dos catraeiros nessa época do ano, quando o rio baixa, olha só como está a praia Alter do Chão. Normalmente, eles vêm para cá negociar a travessia. Só que durante o auge do verão, nesse período, a travessia já não acontece porque as pessoas podem atravessar andando. E essa categoria dos catraeiros, ela tem aí um intervalo de dois meses por ano que ela não trabalha. É o recesso dela que acontece exatamente no período de alta temporada aqui na vila. Portanto, é uma característica muito interessante na vila balneária de Alter do Chão. Para fazer o passeio, normalmente, durante o ano inteiro, as pessoas vão até um ponto tradicional que fica bem em frente da vila de Alter do Chão. Só que, como o verão está, olha só, acentuado, você vê muita praia, isso não é comum. Isso aqui, normalmente, a água toma conta desse espaço na maior parte do tempo. E como nós estamos no verãozão, a gente teve que vir até aqui, à beira do rio, para pegar a nossa lancha que vai nos levar junto com o Moisés. Moisés é tradicional aqui de Alter do Chão. Começou como catraeiro e hoje já é lancheiro. E nós vamos nessa lancha aqui, para a ponta do Cururu. Moisés, quais são os procedimentos de segurança aqui da lancha? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter inscrição da marinha para dar segurança para o turista. A lancha tem que ter colete, a boia circular, que é a bolsa de salvatagem, e o instituto de incêndio. Isso são as principais características de segurança que uma embarcação tem que ter para carregar o turista em Alter do Chão. Quem é que procura esse passeio? Bom, a gente vendia antigamente esse passeio da ponta do Cururu, por exemplo, que isso dá de vir nessa época do ano, mais para os gringos. Mas hoje esse passeio está sendo vendido mais para os nossos brasileiros mesmo, até para o nosso prestigiado de Santarém, que vem prestigiar nós aqui em Alter do Chão. Então hoje o passeio do Cururu, por essa beleza que a gente tem lá nessa época do ano, ver um boto, um pôr do sol, uma península de praia que vai no meio do rio Tapajós. Qual é o tempo para lá? A gente depende da lancha, nessa minha aqui a gente tira 15 minutos de viagem, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, e o passeio tem uma duração em média de duas horas de passeio, pelo tempo de tomar um banho, apreciar a natureza e voltar. A preocupação com a segurança é uma tônica aqui desses passeios aqui de lancha em Alter do Chão. Olha só aqui, nossa equipe já está toda já paramentada, o Moisés aí, o nosso comandante. Nesses 15, 20 minutos, essa é uma preocupação, é uma preocupação que a gente tem o tempo todo, que proporcionar segurança ao usuário, ao cliente. Vamos lá, comandante? Vai lá. Olha só a recepção que nós vamos ter aqui, chegando na ponta do Cururu. Normalmente, esse lugar aqui é tomado por pássaros, a maior parte do tempo, né, enquanto tem praia por aqui, porque a presença de pessoas aqui é muito pequena. Como já foi falado, essa praia aparece cerca de três meses por ano. Então, os habitantes mais frequentes aqui são esses pássaros, né? E é dessa forma que o turista costuma ser recepcionado toda vez que chega por aqui. A impressão que se tem é que o lugar é de quem chega, né? É, de quem chega é maravilha. Pra nós, a gente que tá trabalhando todo dia, a gente sempre tem vontade de vir aqui, mesmo sem trabalho. O Cururu é daqueles lugares tidos como paraísos escondidos na Amazônia. A maior parte do tempo, ninguém passa por aqui. Você já sabe, três meses apenas durante o ano e tal, mas poucos turistas frequentam esse lugar durante a semana. A incidência maior de pessoas por aqui é aos finais de semana, quando as lanchas passam por aqui. E como aditivo, dois detalhes. O pôr do sol, que é espetacular. Normalmente, as pessoas se deleitam com o pôr do sol, que é realmente algo que chama a atenção e, às vezes, com sorte, é possível ver também os botos desfilarem por esse aqui. Não é à toa que esse lugar sempre cabe uma exclamação. Que maravilha! Esse lugar é daquelas maravilhas que a natureza proporciona. Olha, essa aqui é uma das horas mais... Triste, né? Porque a gente vai ter que ir embora. Mas a sensação de que nós passamos pelo lugar especial, né? E fica sempre aquela exclamação. Não é querer falar mal, não. Mas ponta do cururu é bom demais. Vamos embora, comandante! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.